Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida 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 De abóbora faz melão De melão faz melancia De abóbora faz melão De melão faz melancia Faz docicinha, faz docicinha, faz docicinha Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia Foi me ver aqui chorando, foi me ver aqui chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Ai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, pararapapa Vem de lá seu delegado E Francisco foi pra prisão Ai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, pararapapa Vem de lá seu delegado E Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ela tem é uma só Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata Ela tem é de capim A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem é cascadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é cascadura Bate palminha, bate palminha de São Tomé Bate palminha, bate palminha de São Tomé Bate palminha, bate pra quando o papai vier Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda Uma vez esquindo lê lê, outra vez esquindo lá lá La la la, la 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 la, la 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 Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acorda, 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 João Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acorda, 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 João É de cravo, é de rosa, é de manjericão É de cravo, é de manjericão